Um ataque israelense contra um carro em Gaza nesta sexta-feira matou um palestino e deixou dois feridos. De acordo com o Hamas, a nova investida acontece poucas horas depois de um outro ataque que fez quatro vítimas. O presidente da autoridade palestina disse que já advertiu o mundo árabe e a comunidade internacional sobre a possibilidade de um novo massacre contra seu povo. Acho que Israel precisa entender, com a graça de Deus, que a segurança não acontece sem a paz. Se há paz, há segurança e estabilidade. Mas sem paz, ninguém está seguro. Um foguete disparado pelo Hamas a partir da faixa de Gaza atingiu nesta sexta-feira os arredores de Jerusalém pela primeira vez na história do conflito israelense-palestino. Após a agressão, o governo do Estado judeu autorizou durante a noite a mobilização de 75 mil reservistas do exército como parte da operação contra os grupos armados de Gaza. Aqui no sul de Israel, somos alvo de foguetes palestinos há dez anos. Acho que a guerra é o único jeito. A paz não existe. Até agora, 29 pessoas morreram, na maioria palestinos, desde que Israel iniciou os ataques aéreos contra Gaza na quarta-feira, que também deixaram pelo menos 270 feridos.